Olá meus amores, hoje eu vim falar pra vocês aqui 5 tipos de mulheres que vocês homens gostam de ter por perto. Então assista até o final aí pra você dar seu comentário, pra saber se a gente tá tendo as mesmas ideias, pra saber se eu tô certa ou se eu tô errada, hein? O meu nome é Raiz Cardoso, eu sou coach especialista em sedução e desenvolvimento pessoal e eu ajudo os homens a conquistar as mulheres e também, é claro, se tornar um grande sedutor. E eu vim aqui falar pra vocês quais são os 5 tipos de mulheres, né? Que vocês homens gostam de ter por perto de vocês, né? Por isso que eu falei aqui no comecinho que se você concordar comigo ou se tiver mais mulheres aí, que eu não vou citar aqui no vídeo, deixa aqui nos comentários pra gente interagir, pra gente saber aí quais são os perfis de mulheres que vocês gostam, quais são os perfis, né, ou atitudes de mulheres que mais agradam vocês, tá? Então hoje eu vou falar aqui a minha opinião aí das 5 principais mulheres que vocês preferem ter por perto de vocês. Mas antes de continuar, já deixe o seu joinha aqui pra mim, que é muito importante pra vocês saberem que vocês estão gostando do conteúdo, tá? Se inscreva no canal, porque aqui tem vídeo novo todos os dias, então não deixe de se inscrever e ativar as notificações, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto aqui. Quais são as 5 mulheres aí que vocês gostam de ter por perto? E a primeira mulher aí que eu vou falar aqui pra vocês é a que gosta de sexo. Gente, essa mulher, eu vou te falar, essa daí a gente vai nessa da casar, né? Porque hoje em dia os homens gostam mais de sexo do que mulher, né? Isso assim sempre, acho que sempre foi. Só que hoje em dia tem muita mulher aí dando show nos homens que preferem, que gostam de sexo, que fiquem em cima do cara, sabe? Que se você não for um cara ali presente, que dá uma namoradinha todo dia, ela já acha ruim, né? Então assim, quando você acha uma mulher que gosta de sexo e você também gosta de sexo, aí o que você quer fazer? Você quer ficar achando que essa pessoa o tempo inteiro, né? Vai virar um grude, porque aí vai ficar fazendo sexo o dia inteiro, né? Desde que não chegue a um ponto de vocês enjoarem aí um do outro. Mas eu tenho certeza que mulher que gosta de sexo aí de vocês gostam de ter por perto. Principalmente se for um sexo sem compromisso, um sexo amigável, né? As mulheres chamam aí de PA, né? Que é o pinto amigo. Que aí quando ela precisa, ela dá uma ligadinha, fulano, vamos dar uma namoradinha. Aí vai lá dar uma namoradinha sem compromisso, sem cobrança, sem nada. Essa pra mim é a melhor tipo de mulher pra ter se por perto. Porque ela não vai te encher o saco, não vai importar se você tá ficando com outra pessoa, não vai ficar te ligando, mas toda vez que ela fizer fazer sexo com você, ela vai te ligar, vai te procurar, porque sabe que você é bom no negócio, sabe que você vai dar um show ali, vai matar o desejo dela. E vocês têm uma química muito boa, um negócio assim que combina, né? Eu já vivi isso, gente, eu vou falar um negócio pra vocês. É muito bom. Porque não tem cobrança, não tem encheção de saco, e aí quando vocês se encontram é muito bom, e aí é muito legal. Eu acho que eu tenho certeza que vocês homens gostam de ter essas mulheres perto de vocês. Se você concorda, deixa aqui seu comentário. A segunda mulher aí que eu parei pra falar pra vocês hoje, é a mulher mente aberta. Sabe, aquela mulher que se interage com todos os assuntos, que se você leva pra sair com seus amigos, seus familiares, ela é uma pessoa mente aberta, ela consegue discutir vários assuntos, aceitar as opiniões de outras pessoas, ao mesmo tempo ela é descontraída, ela é engraçada, sabe? Ela não tem de ficar de mimimi, de enchendo o saco. Qualquer lugar pra ela tá bom, sabe? A pessoa que não fica reclamando, querendo sair daqui, querendo sair dali, que não tá legal, que não gosta dos seus amigos e tudo mais, pra falar dessa aqui também. E eu tenho certeza, gente, que todo homem gosta de ter esse tipo de mulher do lado dele. Eu posso falar, sim, que eu sou essa pessoa, porque eu sou mente aberta, eu não reclamo das coisas, sabe? Eu sou engraçada, eu sou divertida, eu sou descontraída, qualquer lugar pra mim tá bom. Esse ano de semana mesmo a gente foi acampar, eu e meu esposo. Na verdade, não era bem acampamento, que aqui é mobile home, que se chama. Então, parte de campismo, sabe? A gente fica lá no mobile home, que é uma casa que... Ah, depois eu explico pra vocês. E assim, gente, eu não reclamo, tá tudo bom, tá tudo ótimo, a gente senta, faz uma churrasquinha, dá uma nossa cervejinha, ri, conta piada, sabe? Então, assim, eu tenho certeza que os homens gostam de ter mulheres mente aberta, mulheres extrovertidas, né? Mulheres que... Descontraídas, que não ficam enchendo o saco. Porque não tem nada pior do que aquelas mulheres mimimentas, que não se alimentam, sabe? E elas me dizem, ai, não me toque, ai, não gosto, ai, não sei, ai, porque ele bora, aqui não tá legal, não gosto de ser os amigos. Ninguém merece, né? Então, tem certeza que você também vai concordar comigo. O terceiro tipo de mulher aí que vocês homens gostam de ter por perto é a mulher que é a companheira, sabe? Aquela pessoa, assim, a fiel, a que tá do seu lado, e em qualquer atitude, ou momento que você estiver passando, se você estiver com dificuldade financeira, se você estiver passando por algum problema, se você estiver desempregada, ela dá ali uma ajuda, sabe? Te dá a mão, te estende mesmo a mão. É a que tá ali do seu lado realmente todas as horas que você precisa, sabe? Porque principalmente, gente, na dificuldade, é que é quando a gente conhece as pessoas de verdade. Porque é quando você passa um aperto, sabe? Quando você fica mal, ou quando você tá passando por uma depressão, ou um desemprego, um problema na família, aí você conhece a pessoa. Eu falo quando você come um quilo de sal junto com a pessoa, e mesmo assim a pessoa fica do seu lado, essa realmente vale a pena. Eu li um comentário aqui, hoje, no YouTube de vocês, de um de vocês falando, que ele tinha passado por uma crise financeira muito grande, que a mulher ficou do lado dele, e hoje eles estão bem, sabe? E isso é muito importante, porque tem pra ficar com você, tem que ficar nos momentos ruins, e tem que ficar nos momentos bons. Por quê? Muito fácil, né? Vem uma mulher quando você tem dinheiro, quando você tá aí esbanjando e tudo mais, ela fica do teu lado, a hora que você se fudeu, né? A hora que você tá ali, se quebradão, ela vira as costas pra você e vai procurar outro. Essa aí é o perfil de interesseiro, esse é o tipo de mulher que você não precisa se envolver. Basicamente isso daí, companheira é companheira, né? Já se diz o ditado, companheira é companheira, tu dá puta, tu dá puta. Então, se você tá aí uma pessoa e companheira do seu lado, dá valor, porque é raro mesmo, tá? Esse tipo de mulher, essa é rara, porque eu vou te falar, na sociedade de hoje em dia, do jeito que as mulheres estão, vai ser muito difícil você encontrar esse tipo de mulher, tá? Então, fica aí a dica aí, ok? Quarto tipo de mulher aí, que todo homem quer ter por perto, gente. É aquela mulher que se dá bem com os seus amigos, se dá bem com a sua família, tá? Então, assim, é aquela que todo mundo gosta, sabe? Às vezes é complicado, porque às vezes você não gosta, mas todo mundo gosta, né? Tem aquele já, tive relacionamento assim, que a minha família inteira gostava e eu não gostava. Mesmo que eu tentei investir e tal, mas por não ter sentimento, eu preferi terminar. Ah, mas a minha família inteirinha gostava daquela pessoa. E é vice-versa, sabe? Às vezes acontece aí de você estar conhecendo a mulher, aí seus amigos gostam dela, sua família gosta dela, acha que você tem que investir e tudo mais, mas aí não rola química, não rola sentimento, você prefere não. Mas é uma pessoa que você gosta de ter por perto. E se tiver química, é melhor ainda, né? Se tiver sentimento, é melhor ainda. Por quê? Gente, não tem nada mais chato do que quando você está se envolvendo com uma pessoa e essa pessoa, ela não gosta da sua família, ela não se dá bem com a sua mãe, ela não se dá bem com os seus amigos, seus amigos falam que ficam o tempo todo, cara, essa mulher não enrola, essa mulher é chata, ninguém mais quer sair com você porque você está saindo com aquela mulher, sabe? Isso é muito ruim. Então, como eu falei, se você estiver com uma pessoa aí que é parceira mesmo e que gosta da sua família, que se dá bem com seus amigos, essa é uma mulher para você ter por perto, tá? E por último, gente, a quinta mulher aí que eu vou falar para vocês, né? O quinto tipo de mulher que é bom a gente ter por perto, que vocês homens gostam de ter por perto, é aquela mulher que é grata, sabe? Isso também é raro de encontrar, né? A mulher grata é aquela mulher que é grata por ter você do lado dela, é grata por passar pelas dificuldades, é grata por passar pelos momentos bons, sabe? Tem gratidão se você já fez algo por ela, se você já esteve do lado dela por alguma situação, se você ajudou ela em alguma situação e ela consegue demonstrar gratidão para você. Infelizmente, isso é raro no ser humano hoje, sabe? A gente achar um ser humano que é grato por tudo que a gente fez por eles. Então, se você achar uma mulher aí que é grata, dá valor nela, porque pode compensar muito, sabe? Te ajudar a crescer principalmente, porque a gente tem que ser grato. Em toda a nossa vida, a gente tem que ser grato, tá? E aí, se você encontrar uma pessoa assim, é provável que dê muito certo, sabe? Você provavelmente vai ser companheira, provavelmente vai te ajudar, provavelmente vai te agradecer por tudo que você vai fazer por ela, tá? Então, dá uma olhada sempre nesse tipo de perfil aí, se a mulher é isso, se a mulher é aquilo, pra gente saber se realmente vale a pena. Principalmente pra vocês que estão em processo de reconquista, porque às vezes vocês dizem, ah, será que compensa, sabe por que a minha fulana, a minha ex fez isso, a minha ex fez aquilo, será que vale a pena reconquistar? Então, você precisa analisar a situação e saber se realmente vale a pena investir, vale a pena reconquistar, vale a pena gastar seu tempo, sua energia com aquela pessoa. Tá te fazendo mal, tá te fazendo ruim? Gente, ó, manda pra tal lugar e tchau, obrigado, vou procurar quem me quer, quem me valoriza, tá? E aí, vocês deixam aqui no comentário suas opiniões sobre esse vídeo, eu tenho certeza que vai bombar aí, vocês vão falar muito, fala pra mim se tem mais tipos de mulheres aí que vocês gostam de ter por perto, que vocês não gostam de ter por perto, tá? E depois a gente vai falar mais um pouco sobre esse assunto, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se você gostou, deixa o joinha, não esquece, aqui do ladinho, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, porque aqui tem vídeo novo todos os dias, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até a próxima.